Está a gravar. Está bem? Deixa eu só me posicionar. Isto apanha o som daí? Espera, não. É mais fraqueza. Porque tu apanhas a pontinha de trás da tela. Porque aqui é uma botela. Aqui eu quero ver a parte de trás da tela. Senão não dá para ver o que é que ela está a pintar. Estás a perceber? Está a acabar a bateria. Estás a ver agora? Estou a falar na sério. Vamos testar uma, está bem? Então vá, está a gravar. Não, não. Não deste a ação, eu não fiz nada. Estou a gravar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos conversar com a tapinha.